Está muito perto da Série A2, que festa! Lembra, lembra do teu pai que te fez comercialino! Lembra do teu avô que te fez comercialino! Pode comemorar! Pode comemorar! O Leão está na Série A2 do futebol de São Paulo! O Leão está na Série A2 do futebol de São Paulo! Agradece ao seu pai que te fez comercialino! Lembra do teu avô que te fez comercialino! Lembra do teu pai que te trouxe pela mão para esse estádio que é o orgulho da sua torcida e da sua nação! O seu pai te trouxe pela mão! O seu avô te ensinou a ser comercialino! Ser comercialino é mais do que ser torcedor! Ser comercialino é assumir dentro de si uma religião! O sangue preto e branco! Corre nas veias de cada torcedor do comercial! Solta o seu choro! Solta o seu choro! Solta a sua voz! Essa paixão que se chama comercial! Essa paixão! Esse sangue preto e branco que corre nas suas veias! Solta o seu choro que está preso há muitos anos! E lembra de quem fez você ser um comercialino! Solta o seu choro! Solta o seu choro! Pode soltar a sua emoção! Solta o seu choro! 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 teu pavilhão a ver, de alvinegra cor, sinto presente em tua glória esse poder, porque vibrando bravamente com amor, lutando como um altaneiro vencedor, creio valorosa e forte, não cai, não morre, que o destino primordial do leão do norte, lutar com a alma, a alma indomável, sem temer, sempre mais nobre e forte a vencer, o comercial está na Série A2 do futebol de São Paulo e vai disputar a final da Série A3.